Já sofreu aí umas três ou quatro faltas. E tá saindo do campo agora. Tá o Edmundo marcado pelo Júnior Baiano. Ele recebeu três faltas, eu confirmo mais uma vez o número de faltas recebidas pelo Iranildo. Oseias faz o segundo do Atlético Paranaense. Atlético 2, vitória a zero. Vem Edmundo, recebe na entrada da área. Edmundo cortou pra perna esquerda, bateu! Gol! É do Vasco! Edmundo! Edmundo! O Vasco faz o primeiro! Edmundo! Uma bomba de perna esquerda encobrindo o Zé Carlos. Edmundo! Sexto gol dele no campeonato. No primeiro chute a gol do Vasco, Edmundo faz. Vasco da Gama 1, Flamengo 0. O Cássio agora sofreu um pênalti com o Cássio. Edmundo contra Zé Carlos. Ele pode fazer o segundo dele, o segundo do Vasco. Zé Carlos no meio do gol. Pênalti a favor do Vasco da Gama. Autoriza Léo Feldman. Respira, Edmundo! Ele parte pra cobrança. Edmundo bateu! Gol! É do Vasco! Edmundo de novo! Agora cobrando o pênalti! Sétimo gol de Edmundo no campeonato! Vasco 2! Flamengo 0! Sérgio Noronha! Deslocou o goleiro com um leve toque. E chegou o momento de o Flamengo corrigir esse erro de marcação do seu lado direito. Porque é um passeio que o Vasco dá pelo lado direito da defesa do Flamengo. Edmundo se desloca. Bola pra ele. Faz a proteção no meio de quatro. Chama a falta. Protege. Tem muita habilidade. Falta do Ronaldão. A bola quase cola no pé do Edmundo. Agora sim a bola chega no Edmundo que faz graça. Partiu pra dentro. Falta do Atirson. O Léo mandou seguir. Falta foi clara, clara, clara. Atingiu o jogador. Não visou nem a bola. E o Mancuso tá se estranhando com o Edmundo, hein? É o substituto do Juninho. Chamando o Luizinho. Lançamento pro Edmundo na velocidade. Já botou na frente Edmundo na grande área. Gol! É do Vasco! Edmundo faz mais um aqui no Maracanã. E dança o artilheiro do jogo. Terceiro dele. O Vasco faz 4 a 0 no Flamengo. Sérgio Noronha bateu na carreira. Entrou livre, livre, livre e fez o gol. Acho que realmente dessa vez o Flamengo tomou a pancada que pode deixá-lo sem poder resolver esse jogo. 4 a 0, né? Muito tempo sem fazer gol no Maracanã. Muito tempo sem ver essa torcida maravilhosa do Vasco gritar o meu nome. Quer dizer, eu fazer um gol é como se conseguisse a alegria maior do mundo. A coisa quando vai bem, você tem que estar com alegria e vontade pra mostrar o seu melhor futebol. A coisa quando vai bem, você tem que estar com alegria e vontade pra mostrar o seu melhor futebol.